No nosso primeiro vídeo, nós explicamos o conceito entre chope e cerveja. Basicamente, o chope nada mais é da comunidade antiga de medida que virou cultura aqui no Brasil, sendo regulamentado por uma legislação em 2009. Essa legislação define que a cerveja não pasteurizada pode, e eu disse pode, ser chamada de chope. Mas o que isso realmente implica? Vamos deixar uma coisa bem clara logo no começo. Tomar um chope acaba sendo algo muito mais cultural. Alguns bares acabam até mesmo servindo a cerveja pasteurizada, tirada no barril, na bica, como sendo chope, mesmo isso não estando certo perante a legislação. Então existe o correto e o que ocasionalmente acontece. E veja bem, não estou dizendo que todos os bares fazem isso, mas acontece, estamos explicando o certo. Tendo tirado isso do caminho, vamos fazer algumas implicações. Para fazer a cerveja, ela passa por processos químicos durante a sua fabricação, como a fermentação onde são utilizadas as leveduras. A cerveja, ela é viva e quando pronta, ainda possui micro-organismos dentro dela que trabalham mesmo ela estando engarrafada. Então a cerveja, ela vai mudar desde o momento em que estiver pronta. Ela vai perdendo seu frescor e alterando seu sabor até o ponto de estragar. Por isso, uma cerveja artesanal normalmente tem um curto prazo de validade. Mas existe uma maneira de prolongar essa deteriorização da bebida e, consequentemente, aumentar o seu período de consumo. Aí que entra a pasteurização. Nesse processo, as cervejas são aquecidas até uma temperatura de mais ou menos 60, 70 graus Celsius por um determinado período de tempo. Depois são rapidamente resfriadas, aproximadamente 10 graus, dando assim um choque térmico. E, de certo modo, esterilizando a bebida, matando os agentes vivos que, por sinal, ainda estarão vivos dentro da garrafa. Desse modo, ela vai ter um prazo de validade muito maior, demorando mais para estragar. Mas por que todos os cervejeiros não fazem esse processo, você me pergunta? Pois bem, existe um sacrifício ao se fazer a pasteurização. Além das especificidades do processo, a cerveja, ao ser pasteurizada, acaba perdendo um pouco dos seus aromas e sabor. Ela não fica mais tão fresca. Então, por isso, que muitos cervejeiros caseiros não fazem essa etapa para ter uma cerveja dita mais pura, como deveria ser, seguindo a receita. Já as cervejarias maiores, que vendem suas cervejas no varejo, acabam optando pela pasteurização. Visto que suas cervejas, muito provavelmente, levarão um tempo até serem consumidas. E querem garantir que ela tenha o sabor pretendido. Nesse caso, é a IPA da Aules Blau, na versão chope, com mais aroma e sabor. E na versão cerveja, com um sabor mais consistente, mais padrão, por assim dizer. É exatamente a mesma bebida, que passou pelos mesmos processos, tendo essa, a cerveja, uma etapa a mais, que é a pasteurização. Resumindo então, eu fiz essa bebida. Ela não está pasteurizada e eu posso vendê-la a si mesmo, como cerveja, ou se eu quiser, posso inclusive chamá-la de chope, obedecendo a legislação. Tendo uma bebida mais fresca, preservando mais aromas e o sabor original, considerando que ela tenha sido recém-feita. Porém, se deteriorará ou perderá o seu sabor, mudará muito mais rápido do que era pretendido originalmente. Ou, eu posso pasteurizar essa cerveja, sacrificando um pouco do seu frescor, enrasando a sua longevidade. É uma escolha do fabricante, que muitas vezes tem as duas opções, como nós temos aqui, chope e cerveja. Espero que tenhamos sanado de uma vez por todas essa dúvida, essa diferença entre chope e cerveja. E se você tiver, caso mais alguma dúvida, comente aqui embaixo, que nós tentaremos responder todos eles. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais envios nossos e não se esqueça de deixar o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Até mais!